Hoje vai ser bom O coordenador de governo de transição é Alckmin E é de praxe que o governo de transição Eleito se encontre com o atual presidente Certo? Certo? Aparentemente nesse governo, não Porque Bolsonaro trabalhou menos que olho mágico em porta de vidro Desde que Lula ganhou a eleição Olha só a agenda oficial Ele trabalhou seis horas Que é o turno de estágio desde o dia 31 Seis horinhas É o estagiário da república Quase um presidente emérito Mas que permanece no cargo E Alckmin encontrou com ele E nos garantiu um precioso relato O presidente da república no Palácio do Planalto Olhou nos olhos de Geraldo Alckmin De 70 anos Médico com 33 anos de PSDB nas costas E pediu pra ele Liberal Brasil do Comunista Alckmin agora no PSB Achou graça e contou pra algumas pessoas só Mas virou notícia Claro Porque não é piada O atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro Realmente acredita Que o governo Lula Que está na transição com Pércio Arida No comando da pasta econômica É uma ameaça comunista Bom dia, boa tarde ou boa noite Bem-vindos a mais uma Curadoria Meio Maravilhosa E hoje estamos aqui Numa sexta-feira Assim a gente consegue fechar a semana E fazer uma curadoria com mais tempo Então agora sou seu entretenimento de sexta Não de quarta Beleza? Se gostou ou não Me conta aqui Eu garanto que eu vou ler o seu relato E se você não me conhece Eu sou Bruna Bufari Vamos lá, vai Se inscreve aqui no canal Meio Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter Pra você ficar bem informado Logo no comecinho do seu dia Assina o Meio Vale muito a pena Sem ameaça comunista Começamos Então vamos falar sobre o artigo 142 Em várias fake news Matérias falsas Conteúdos com desinformação Bolsonaristas O artigo 142 foi usado como justificativa Pros atos antidemocráticos Já precisamos de uma pausa Que é o problema da desinformação Dos grupos bolsonaristas Quanto mais uma mesma informação é repetida Mais fácil é se familiarizar com ela E entender que é verdade Mesmo que seja mentira Mas piora quando se lida com crenças pessoais Com a moral Seja religiosa ou pessoal A identidade social É o que acontece quando se fala Sobre a criação de banheiros unissex Dentro das escolas É uma fake news que toca Parte de ideologia de gênero Toca a identidade social De um indivíduo De um grupo A crença pessoal dessa pessoa E fica E é muito difícil de apagar A desinformação Mesmo quando desmentida Porque o dano dela fica A influência dela também Permanece ali Olha só o Vitor Belfort Por exemplo Nessa semana Ele compartilhou uma notícia Falsa Que falava sobre como um general Das forças armadas Tinha intimado Falando sobre a minha postagem de ontem Do general Gente A única solução Para o Brasil É esse general aparecer O general Veja a minha rola Ele precisa aparecer Gente A justiça acabou no Brasil Em nenhum momento do vídeo Ele comenta Que é uma notícia falsa Que foi feita de bobo Desinformação fica As urnas eletrônicas São sim motivo de orgulho nacional Como disse o Alexandre de Moraes Pessoalmente Eu concordo Vocês viram as midterms Dos Estados Unidos Começou na terça-feira 8 de novembro E vai levar dias Para terem os resultados Dia? Urna eletrônica? Realmente merece A fã-cã que tem Voltando à desinformação Foi repetido Em várias fake news diferentes Com imagens diferentes Que o artigo 142 Garantiria uma intervenção Das forças armadas No poder Eles até fizeram Uma jogada de marketing Um rebranding Porque a intervenção militar É forte demais Então vamos chamar De intervenção federal Galpe de estado, tá? Antidemocrático É aclamar pela queda Da democracia Porque manifestantes Criminosos Bloqueando estradas Não gostaram Do resultado das eleições Não aceitaram E o que o artigo 142 Da constituição De 1988 Garante Na verdade É que as forças armadas São órgãos Do estado E são independentes De disputas políticas Na verdade A constituição Prevê três poderes O executivo O legislativo E o judiciário E em caso De conflito Quem atua É o STF Ou seja As forças armadas Não podem interferir Em resultados eleitorais Pronto Ponto Podemos falar Sobre a aplicação Da justiça Agora? A extrema direita Brasileira Tem um sério Problema Com a aplicação Da justiça Isso Já entendemos Roberto Jefferson Atirou em policiais Carla Zambelli Foi aos Estados Unidos E jura Que não é fuga E o monarque Grita Censura Alguém Ainda Aguenta Bom O youtuber Compartilhou Uma live falsa Que mente Sobre o processo Eleitoral brasileiro E que atenta Contra A democracia Por conta disso Teve o canal Suspense Tá claro, né? Não é censura É justiça Contra Desinformação Desinformação Criada Para gerar Suspeita Sobre o processo Eleitoral Que já não Foi tranquilo Foi um aumento De 450% De assédios Eleitorais Nesse ano Em relação A 2018 A live falsa Falava que um modelo Específico de urna Não tinha sido testada E contabilizava Mais votos Para o Lula Todos os modelos De urna Foram testados Todos os testes São auditáveis A eleição toda é Cada zona eleitoral Emite seu boletim Cada urna Emite o boletim De voto O youtuber em questão Já tinha perdido O cargo dele De apresentador Do Flow Depois dele ter Defendido a criação De partidos nazistas E olha Tanta coisa Aconteceu esse ano Porque isso foi em fevereiro Parece em anos atrás Mas em fevereiro De um ano eleitoral Um influenciador Com milhões De seguidores Defendia a criação De um partido Nazista No país Se justificou Dizendo que Estava Bêbado Garanto Que nem nas piores Bebedeiras Alguém são Em cito nazismo O bloqueio das redes Não atingiu Só o monarque Nicolas Ferreira Também foi Suspenso no twitter Pelo mesmo motivo A live Falsa É A justiça Está sendo feita E punindo principalmente Os pontos Que distribuem Mais notícias Falsas Infelizmente É o bolsonarismo Infelizmente Mas as eleições Saigem nos trazendo Surpresinhas Ai O senador eleito Do Paraná Sérgio Moro Figura completamente Anticrime E anticorrupção Está com um probleminha Na declaração De gastos eleitorais A operação Refaz a conta O TRE intimou Moro Pela reapresentação Das contas Porque olha só A campanha dele Arrecadou 5,1 milhões De reais Mas não declarou Corretamente O dinheiro E ele também Declarou gastos Com o dinheiro eleitoral Nove dias Depois do fim Da eleição Depois do fim Do primeiro turno Falta CPF CNPJ Declararam Que sobrou dinheiro Mas não devolveram E nem comentaram O que aconteceu A assessoria do Moro Disse que é padrão Essa prestação De contas E realmente é Verdade Durante o período eleitoral Inclusive Mas uma Uma vez só Mas assim Eu também não vi Outros senadores Sendo intimados Pela TRE Talvez não ainda Vejo vocês Na próxima sexta-feira Tá bom? Que é o dia Que é o dia da próxima Procuradoria Meio maravilhosa Maravilhoso Moro José Sem intimado Pela TRE Justamente Por prestação De dinheiro Usado Eroniamente Eroniamente Não De dinheiro Não declarado Corretamente Eu amo O quanto Mundo Capota Por enquanto Eu só vi ele Sendo intimado Pela TRE A gente vai ver Se isso vai acontecer Com outros senadores Mas o próprio Bolsonaro Tava ali Com as declarações Dele um pouco suspeitas Isso até foi matéria Da Folha Se não me engano Porque Os gastos Que ele tava declarando Eram muito abaixo Do que custa Uma campanha presidencial Isso Ligando ao fato De que ele tava Gravando Cenas Pra campanha eleitoral Dele Numa das agências Pagas Com dinheiro Do governo Federal Faz a gente Juntar os pontos E pensar Se quem não Falou a campanha Presidencial Do Bolsonaro Não fomos Nós Com dinheiro Do governo federal O que seria Mais um Crime eleitoral Mas Tudo bem Não foi o papo Da curadoria de hoje Porque hoje teve Outras coisas Muitíssimo Interessantes Então assim Sexta-feira Sexta-feira Se você achou Sexta-feira Um dia ruim Me avisa Se você preferia Quarta-feira Me avisa Eu vou ler Eu vou ler Pode deixar Eu vou ler A sua insatisfação Ou a sua Insatisfação Valeu Eu vou ler